A Força Nacional e a Polícia Civil chegaram forte no combate ao tráfico de drogas no bairro São João e na Vila Mandacaru, na zona leste de Teresina. São 10 equipes para prender e cumprir mandados de busca e apreensão. Nesta rua, a revista foi adotada para todos. Agora tem mais segurança. Você parou na hora aqui? Na hora certa. Não teve resistência? Não, 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 beleza. Porque o cidadão tem mais é que apoiar isso? Ah, com certeza. Você faz o que, João? Dota 10, trabalho com venda. Os policiais entravam em áreas de difícil acesso e conversavam com os moradores para checar informações. Até a divisão de cães treinados pela Polícia Rodoviária Federal atua para facilitar as apreensões. O cão é um auxiliar importante justamente para buscar aqueles momentos onde o traficante, o usuário de droga, procura disfarçar através de esconderijos e tudo, que a busca do homem não consegue localizar. Então, o cachorro, por ter um faro apurado, ele colabora sumamente importante para essa situação. Sobre esta picape, mais uma moto resgatada. Essa equipe da Força Nacional recebe o apoio direto da Polícia Militar do Estado do Piauí. Nós estamos aqui exatamente na Zona Leste, aqui a Vila Mandacaru, um índice muito grande de violência nesta área e também do tráfico de drogas. O exemplo é esta pedra de craque. Nós vamos mostrar a partir de agora. O Coronel Sá Júnior dá o apoio aqui a essa equipe. São mais de 10 viaturas e mais de 20 militares aqui da Força Nacional, apoiada aqui por militares do Piauí. Temos aqui em torno mais de 500 gramas na minha mão, uma pedra de 5 gramas, a vendido a 10, 15 reais. Quer dizer, é um prejuízo considerável para o traficante. E aí ele jogou aqui nessa região? Ele foi preso? Conseguiu fugir do cerco e jogou essa droga. E nós estamos em toda a área, mas já temos indivíduos presos e a ideia é essa. É oferecer a essa sociedade a sensação de segurança tão pleiteada e a determinação que nós temos do nosso comandante-geral.